Ei senhor, o que é isso cara? E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, hoje é dia de mistério, dia de caça lendas aqui no GTA V Bom, o negócio é o seguinte mano, eu tô aqui próximo desse túnel E nesse túnel galera já foi levantado várias teses que existe um monstro aí dentro Eu inclusive já fiz vídeo, já fui nos arquivos do jogo e mostrei que realmente existe um rugido né E já ouvi esse barulho estranho, já ouvi um barulho estranho dentro desse túnel Hoje nós vamos investigar porque algo mais estranho vem acontecendo Como vocês podem observar, tá chovendo muito e bora lá pra ver se realmente existe um monstro Ou simplesmente alguém causando vítimas, porque vítimas estão sendo ceifadas dentro desse túnel Então, vamos lá Vou deixar o meu carro aqui Não vou com essa arma, vou com a minha lanterninha Opa Marca de sangue Esse sangue não é? Ó, já encontramos uma marca de sangue aqui galera, na entrada do túnel Eita, que isso? Que isso, velho? Uma cabeça Ih, rapaz, será que é um despacho? Uma macumba? Ó a vela acesa ali, ó Bom Uma mancha de sangue aqui Caraca, que loucura galera, olha isso Dá pra pegar alguma coisa aqui? Mas a galinha tinha que ser preta, né? Se fosse o despacho, né mano? Que estranho, velho Vambora, vambora Meu Deus, que isso? Pedaço de carne e sangue, mano Será que é carne de algum animal galera? Caraca, que coisa bizarra, velho Que isso, mano? Será que temos um serial killer aqui? Trazendo suas vítimas aqui pra baixo? Meu Deus Bora avançar, velho Que bagulho estranho Vou ficar muito esperto, mano Eu tô com armas aqui Tá Mais uma vela aqui nos pin... Mais sangue Mais sangue Ih, meu Deus Uma mão Uma mão Que isso? Será que foi esse cara que tomou um tiro? Será que foi ele que tomou um tiro, mano? Esse pedaço de carne não parece ser dele, velho Olha aí a cara Parece que tomou um tiro na testa Olha lá, ó Um bateiro, eu não sei Será que tem alguma coisa a ver, velho? Meu Deus Vamos continuar, velho Não sei nem se eu pego arma Ou se eu vou com a lanterna Podemos ser um assassino aqui, galera Caramba Hoje eu... O que é aquilo? Meu Deus Olha aí o pedaço de pessoas Será que é dessa pessoa? Aquele monte de pedaço de carne lá na frente? Caraca, moleque Olha isso Ah! Velho Deve ter um assassino aqui, velho Tem um assassino aqui, mano Caraca Algumas vítimas estão todas destroçadas Outras não Meu Deus Onde eu tô indo, cara? Onde eu tô indo, mano? Tô assustado, galera Vamos continuar Esse lugar aqui é muito grande, velho Muito grande Tem que correr pra... E... O que é aquilo? É uma pessoa Tem outra mão aqui Meu Deus É uma moto ali, velho Ei Ou Ali, 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 ó Tem uma pessoa ali, galera Tá com muito sangue aqui, velho Tem muito mais que lá O que é isso? Olha o rato O rato doidão, velho Quer subir a escada Não consegue Ei, ei, senhor Eu vi uma... Ei Tem uma moto ali, ó Fumando, velho Ei, senhor O que é isso, cara? Ei, ei É um monstro Tá comendo, cara Eita O que é isso, velho Ei, não vem, não Não vem, não Ih, tá vindo Sai Meu Deus É um monstro O que é isso, cara? Que diabo é isso? Mano Caralho Morre Morre Meu Deus Esse bicho não morre Vou pegar outra Morre, satanás Caraca Caraca, velho Se eu jogar um molotov aqui Morre, mano Olha isso Corre Ele pulando em mim Ele pulou em mim Morre, satanás Que susto, velho Morre, desgraça Ele pulou em mim Ele pulou em mim Morre, velho Morreu Morreu Não Morre Fogo funciona, galera Aí Aí Morre Ilo morre, velho Invencível Morreu 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 Ah, eu vou queimar Ih, caramba Eita Meu Deus do céu Morre Agora morreu Desgraça Desgraça Rodação Rodação Quem que é esse diálogo Morreu Morreu, velho Caraca Que diabo é isso, mano Morreu queimado Tinha muita vida, galera Olha isso, mano Alguma criatura horripilante Algum homem Algum homem que se tornou nisso Quem é a pessoa Nossa, velho Tava comendo a cabeça, velho Olha isso Tava comendo a cabeça do Que diabo de grade é essa? Essa moto, mano Galera Vencemos a criatura Tá pegando fogo Olha, cara Oi, oi, oi Vou jogar mais fogo Vambora daqui Vambora Mano Não vem aqui, velho Não vem aqui Talvez você não tá preparado Pra enfrentar Esse monstro Que nós encontramos E é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Assustador Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui